Força de mundo Não tem muita coisa para contar Nós temos que ser feito para falar Alma de povo, alma de Cristo Riqueza desse mundo e valor de nosso sofrimento Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL